Abertura Muitas propostas e guerra pra travar Tem um leão tentando me tragar Mas vigiando a brecha já fechei Porque do Criador eu me lembrei O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Da minha fraqueza vi o teu poder E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação O que eu tenho ninguém vai roubar Sou sua flecha pode me lançar Tô de passagem, sou separado Deus já me comprou Não voltarei ao velho homem sou Nascido do Espírito de Deus Aonde o vento sopra lá vou eu Muita proposta e guerra pra travar Tem um leão tentando me tragar Mas vigiando a brecha já fechei Porque do Criador eu me lembrei O dia mau não vai me alcançar Geração forte tem que suportar Da minha fraqueza vi o teu poder E dos espinhos graça renascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação O que eu tenho ninguém vai roubar Sou tua flecha pode me lançar Pode me lançar Pode me lançar Onde está a geração que quer ser lançado Como flechas na mão do guerreiro Somos Deus Usa-nos como quiseres 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 Usa-me, usa-me Esse é o nosso desejo Usa-me, usa teus filhos nesse tempo Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor O dia mau não vai me alcançar Gerar soporte tem que soar Soporte em nome de Jesus Pelo Espírito E dos tempinhos graça renascer Não trocarei minha aliança, não Por um momento de achar Sou tua flecha O dia mau não vai me alcançar Gerar soporte tem que suportar E a minha cadeira me usei o poder E dos tempinhos graça renascer Não trocarei minha aliança, não Por um momento de achar O que eu ganho ninguém vai rolar Sou tua flecha, pode me lançar Sou tua flecha Sou tua flecha, pode me lançar Sou tua flecha Eis-nos aqui, Jesus Envia-nos Ei, ei issi E da sua flecha